Come on! O que é moço? Isto é um diário do Nome! Faje-se! Querido diário, ó moço, eu nunca te contei, mas eu já estive no exército. Ha! Jesus, marchavas, mas eram elas, não era eu. Ha! E a G3? Eu é que curtia disparar naquela merda. Nem que fosse pálvora seca. A única coisa que se aproveitava era isso. E depois escondíamos para a formatura. Ver os outros a desmaiar, mano. Todos brancos. Parecia que tinha-me mandado quiza. Aí, ó puto, eu cortei a tótila, eu fraquinhos do caralho. Muita nabo, mas é muito burrinho, mas é muito burrinho, mas nabo. E depois uma coisa que me incomodava era cortar a barba todos os dias. Ui, esquece, mano. Cortar a barba todos os dias a mim é foder-me. Não conseguia, mano. Ainda por cima, eu corto-me todo. E virava-se assim o sargento para mim. Oh, oh, camarada Sãos. Camarada Sãos. Você é bem do talho, não. E eu, não. Porquê? Eu, foda-se. É cada naco de carne tirada aí da sua pele. E eu, oh, olha-me este. Olha-me este artista. O que, moço? Passei muitos fins de semana por causa da barba. Pois, agora é deixá-la crescer, tipo ao meio das cavernas. Olha, foi da maneira que eu fui marchar lá para fora. Isto é o Diário do Gunão.